Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo para vocês, primeiramente quero agradecer a Deus, desejar um bom dia e boa noite para vocês, e hoje nós estamos aqui no bairro Jardim Deia, nós vamos mostrar um pouquinho do bairro Jardim Deia para vocês, como a gente comentou que a gente ia mostrar um pouco de jacuting, dos distritos, dos bairros nossos, então nós estamos aqui hoje, e a nossa jacutinga, ela é rodeada por montanhas, vou mostrar para vocês aí, e aproveitando aqui, quero lembrar vocês que o pesqueiro Aparecidinha, está fazendo uma promoção excepcional para vocês, principalmente para as mães, no dia das mães agora, no próximo domingo aí, o pesqueiro Aparecidinha está com uma feijoada lá para você, mamãe, na self-service especial, pessoal, vocês vão vendo aí, o Jardim Deia, esses bairros aqui, pessoal, eu nasci nele, vi ele crescer, estou vendo ele crescendo dia após dia, viu, aproveitando aqui a oportunidade, né, que nós estamos aqui no Jardim Deia, quero mandar um grande abraço também para a Carolina Belani, né, um abraço para a Carolina Belani lá, o canal da Rita Padilha, um grande abraço para a Rita Padilha lá, também já é a nossa mais nova escrita, né, um abraço para todos os pessoal aí, e a gente está mostrando para vocês aqui, um pouquinho, né, Vitoruco, tudo bem? Tudo. Tudo tranquilo com você, né? Pessoal, aí o cinegrafista vai mostrando para vocês, o Vitoruco, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É isso aí, menino, é assim? Olha, pessoal, já é de ideia, ali vocês vão vendo a torre, né, de uma emissora de rádio, vocês vão vendo lá embaixo também, onde tem outra torre também, de telefonia celular, cidade de Jacutinga, voltando para o lado esquerdo, um pouquinho ali, o meu cinegrafista vai puxar para vocês aí, o abastecimento de água de Jacutinga, vocês veem a caixa lá, né, está vendo lá, o pessoal vai, o meu cinegrafista está mostrando para vocês, mais uma torre de antena celular, e vocês vão voltando aí, que o Jardim Dei aqui, ele é fechado por natureza, é uma bacia, vocês vão vendo aí, que bacana, né? Mandar mais um abraço lá para todo o pessoal que já se inscreve e faz parte do nosso canal, mandar um abraço para o Mato Grosso, para o doutor Douglas, né? Mandar um abraço também lá para a Dona Célia, para a Maria Rosa, para a Enxla, para a Monique, para todo o pessoal que vem curtindo o nosso trabalho aí. Mandando um abraço para o canal, andando por aí, o Uai da Júlia Barros, né? Rosângela Marinelli, Valquíria Marinelli, lá em São Paulo, o Cantinho da Lu Oficial, o canal da Eliane Oliveira, canal Viviane Magalhães, professora Ana Maria Bacelar, a Rose Mieco, um abraço para a Rose Mieco, TV Jaque Barreto, a Letícia Matos, canal da Rose, Gerlano de Bom Conselho, ô Gerlano, ó, fico feliz de saber que você está cada dia recuperando mais, um abraço para você, para a mamãe, para o papai missionário, a Val Lemos, lá no Fagundes, pastora Sandy, João Pedro, o Iu, Osmano e Sebastiana, Luciana Zilli, André Rojo, e a todo esse pessoal que escreve no nosso canal. Pessoal, como eu prometi para vocês, a gente está mostrando um pouco da nossa cidade de Jacutinga, como eu falei para vocês, esse bairro aqui, fui nascido, criado, e estou vendo o bairro crescer cada vez mais, e eu quero mostrar para vocês aqui, o meu cinegrafista vai puxar para vocês, lá no finzinho, lá no alto da Santa Cruz, o meu cinegrafista vai puxar a Casa da Criança, aquele local lá, é uma localidade onde aloja as crianças de Jacutinga, entendeu? E a gráfica de Jacutinga também é localizada naquele local, como eu mostrei para vocês, a distribuição de água de Jacutinga, as torres de Jacutinga, voltando para baixo ali, vocês viram a torre da igreja de Santo Antônio, mas lá embaixo, a copa do edifício Capone, e voltando para cima um pouquinho, vocês veem um pouquinho da BR-290, que liga Orofino e Estado de São Paulo. voltando para cima um pouquinho, vocês veem o loteamento do Sartório, lá em cima um loteamento muito bonito, descendo para baixo um pouquinho, vocês vão avistar a copa do edifício Guerreiro. Agora voltando bem para frente aqui um pouquinho, tem uma fachada azul, e antes da fachada azul, vocês conseguem ver a torre da igreja de São Judas Tadeu, que é a igreja aqui do nosso bairro. E aí voltando para o lado direito, aqui para cima, ali já faz parte da Avenida Minas Gerais, onde tem os barracões que ligam a Avenida Minas Gerais. Olá, Bichon, Dona Terezinha, um abraço para você. Pessoal, como eu prometi para vocês, agora em breve nós vamos estar no distrito de São Sebastião dos Roberto, a gente vai estar nos Vieira, a gente vai estar no bairro de São Luís, e assim por frente. E se você tiver algum bairro que você quer que a gente registre, deixe no rodapé aí para a gente, que será de bom agrado. Um abraço lá para a Karine Milena Vicente, um abraço para o Jogo Paixão, para a Vanessa Paixão, para todo esse pessoal que curte e vê o nosso canal. É isso, Negrafista? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nós estamos indo, levando ou deixando saudade. E aquela palavra eu vou falar aqui para todos os moradores do Jardim Deia, de Jacuntica e a todos os nossos visualizadores e nossos inscritos. Aquele pintor que está pintando uma nova história na sua vida, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E não perca a mamãe no dia das mães, o pesqueiro aparecidinha lá no Josué. Vai estar uma feijoada com self-service. Leve a sua mãe lá, tira a sua mãe da cozinha. O meu cinegrafista vai levar. Vai levar a Maria Rosa lá, né, cinegrafista? É isso? Isso, vai. Vamos lá, né? Beleza, então. Um beijo no coração. Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá.